J. James, áudio e vídeo Te esquecer, eu não quero nem pensar Em ficar com você, eu vou Te esquecer, eu não quero mais pensar Em amar você Galera do Bernardo Rego Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandou E não deu a luz, não sumou E não deu a luz, não sumou Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Queria tanto com você ser feliz Queria tanto com você ser feliz E não deu a luz, não sumou Eu vou te esquecer, eu não sumou E tristeza do meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser feliz Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar Em amar você E não sei que um dia vai se arrepender E não sei que um dia vai se arrepender E não sei que um dia vai se arrepender E não sei que um dia vai se arrepender E não sei que um dia vai se arrepender Não sei que um dia vai se arrepender E não sei que um dia vai se arrepender E não sei que um dia vai se arrepender Hoje tem farra na praia, tem farra na praia E a galera de espera é fugir na vida Hoje tem farra na praia, tem farra na praia Tem farra na praia, tem farra na praia A galera de espera é fugir na vida Aí, sino, viu, Dinho? Tem, tem, tem mais uma pra você J. James, áudio e vídeo Eu digo a vida é bom Quando eu vou melhor Que festa no interior Vem dançar, vou informar Me dizer a vida é só E não tem coisa melhor Que festa no interior Eu digo a vida é que a vida é a vida E eu digo a vida é a vida Galera animada, fizer assim é que é bom Quando olha os festinhos E vem dançar com a velha Fizer a direção E não tem coisa melhor De festa, me pede Vem dançar com a velha E não tem coisa melhor De festa, me pede Vem dançar Esse negócio é muito bom Vem dançar com a velha Fizer a direção E não tem coisa melhor De festa, me pede Vem dançar com a velha Fizer a direção E não tem coisa melhor De festa, me pede A galera conta animada Festa na roça é assim Festa na roça é assim E a cabeça é a vida Festa, me pede Vem dançar com a velha Festa na roça é assim Vem dançar com a velha E não tem coisa melhor De festa, me pede Vem dançar com a velha Fizer a direção E não tem coisa melhor De festa, tchau, tchau E não tem coisa melhor Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti